A batalha entre Yuji Tadori e Hyoumensukuna continua pegando fogo e uma grande revelação muda tudo no final. Quer saber tudo o que aconteceu em Jujutsu Kaisen 257 oficial? Vem comigo nesse vídeo que eu te falo tudo! Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen hoje pra conversar com vocês a respeito do capítulo 257 na versão oficial da Manga Plus com as traduções certinhas pra gente analisar tudo o que rolou nesse capítulo que meu amigo do céu, eu já vi os spoilers, mas cara, cada vez que eu leio eu fico mais empolgado. Então já larga like aqui embaixo e já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado que isso é muito importante porque além de ajudar o canal a continuar crescendo aqui na plataforma você também vai receber os vídeos em primeiríssima mão e não perde nada que rola desse anime que a gente tanto ama, beleza? Agora sem mais enrolação porque eu sei que você é um Jujuzete de plantão assim como eu bora saber tudo o que rolou em Jujutsu Kaisen 257 oficial. E galera, eu quero começar esse vídeo pedindo desculpas pra vocês porque lá no vídeo de spoilers que eu lancei na quinta-feira de madrugadinha as traduções, as primeiras traduções, explicações dos vazadores diziam que Yuditadori é irmão gêmeo do Sukuna por possuir a metade a alma do irmão do Sukuna reencarnada dentro dele, beleza? Mas não é bem assim que funciona. O Yudit na verdade é outro, tem outro grau de parentesco com Sukuna e você vai entender melhor nesse vídeo e em alguns outros vídeos também que eu vou trazer durante a semana, tá bom? Mas vamos lá. O capítulo começa em um flashback que tá rolando lá no capítulo 222, tá galera? Antes do Sukuna ser acertado pelo vazio roxo 200% do nosso gatão de olhos azuis. Nessa ocasião, a Uraume que estava junto com ele em cima daquele prédio pergunta para Sukuna quem é esse tal de Yuditadori afinal. E o Sukuna diz que o Itadori é o filho de Kenjaku, mas não sabe dizer de qual corpo é. Ele não sabe, mas nós sabemos que o Kenjaku usou o corpo de Kaori Itadori para gerar Yuditadori em seu ventre, né? A Uraume então diz que naquele momento, lá no capítulo 214, quando o Yuditadori pula destruindo o prédio e agarra o pescoço do Sukuna, lembra aquela cena incrível que eu pulei da cadeira? Bem naquele momento, ela certamente sentiu algo similar ao que ela sente com Sukuna Sama em Yuditadori. E apesar dela ter rido da cara do Yuditadori, ela admite que aquela demonstração de poder era muito grande para ser somente um receptáculo vazio deixado com os traços de poder do Sukuna. Ou seja, o Yuditadori estava tão poderoso naquele momento que ela tirou sarro, sim, para pegar a vibe do Sukuna, mas ela percebeu que não é possível um ser humano ficar tão poderoso apenas com resquícios de energia amaldiçoada que o Sukuna havia deixado nele. Porque nessa ocasião, se você não lembra, foi bem no momento em que o Sukuna acabou aí saindo do Itadori e entrando no corpo do Megumi, né? Então os dois entraram ali num conflito e nesse momento a Uraume diz que ficou trêmula. Ela sentiu do Itadori o mesmo poder que ela sente em Sukuna quando ele está lutando. O Sukuna, então, dando risada, diz que isso é coisa do Kenjaku e que o Kenjaku não teria um filho à toa. E diz que provavelmente o parceiro que o Kenjaku usou para ter o Yuditadori, para gerar, conceber o Yuditadori, deve ter sido a outra metade do Sukuna reencarnada. Sendo assim, essa pessoa com quem o Kenjaku se relacionou tem a mesma alma que Sukuna. A Uraume pergunta sobre essa tal outra metade do Sukuna e o Sukuna, então, completa dizendo que ele rejeitou o destino de Nasergeme e conta um pouco dessa história aí para a Uraume. Ele diz que a mãe dele devia estar prestes a morrer de fome. Então, antes que ele tivesse o mesmo destino que ela, ele devorou o seu irmão dentro do ventre da sua mãe. E então, essa alma do irmão do Sukuna devorado vagou e vagou pelos séculos até copular, até se relacionar com o Kenjaku. Galera, olha para você ver. Só uma explicação rápida, bem rasa. Eu vou fazer um vídeo completo a respeito disso, explicando tintim por tintim. Mas só uma explicação rápida para vocês aqui, para não prolongar muito o vídeo. No caso aqui, galera, o Yuditadori não tem nada da alma do Sukuna dentro dele, tá? Diferente do que dizia os spoilers. Quem tinha a alma do irmão do Sukuna era o Jin Itadori, o pai de Yuditadori. Aquele com quem o Kenjaku, possuindo o corpo de Kaori Itadori, acabou ali se relacionando. Você sabe bem como funciona isso, não precisa explicar para você, né? E dessa relação nasceu Yuditadori. Então, galera, para a energia amaldiçoada, para nós aqui do mundo normal, né? Que estamos acompanhando a obra, o Yuditadori seria sobrinho do Sukuna, galera. Aí não faria muito sentido ele ter esse poder todo, a não ser que o Jin fosse muito poderoso também, tá? Mas, galera, para a energia amaldiçoada, aos olhos do mundo Jujutsu, O Itadori é filho do Sukuna, porque não é explicado para a gente lá, quando a Má e a Má estão lá à beira da morte, que gêmeos monozigotos são vistos pela energia amaldiçoada como uma única pessoa, como um único indivíduo. Então, tanto o Jin Itadori, que é a metade do Sukuna, o irmão gêmeo do Sukuna e o Sukuna, para a energia amaldiçoada são um indivíduo, são uma pessoa só. Então, o Yudit ter nascido do Jin, torna ele automaticamente filho do Sukuna, aos olhos da energia amaldiçoada, tá? Eu sei que é confuso, mas eu trago um vídeo melhor, explicando tim-tim por tim-tim. O Sukuna, então, dá aquela bocejada dele de sempre, como quem está entediado, e diz que Itadori Yudit nasceu como um jogador da migração à extinção, e teve o seu dedo, o objeto amaldiçoado, selado nele. E eles supõem que isso era um passo necessário para fortalecer o Itadori como um bom receptáculo. A Uraomi, com um suorzinho escorrendo do cantinho ali da bochecha, diz que compreendeu, mas ela pensa o seguinte, entretanto, então, isso não significa que Itadori Yudit possui um potencial oculto para se equiparar a Sukuna Sama. Rapaz, claro que possui, ele é filho do Sukuna, pô, tá de brincadeira? A cena volta para o campo de batalha, e o Itadori e o Sukuna estão se encarando, meu amigo, como se fossem dois leões prontos para disputar quem é o rei da savana. Eles vão se aproximando lentamente, e o Sukuna lança um desmantelar no rosto do Itadori, que responde o Sukuna, metendo-lhe um flash negro na boca do estômago, só para começar a esquentar os motores. E esse já é o segundo flash negro consecutivo de Yuditador, porque o primeiro foi no final do capítulo 256. O Sukuna tenta ali clivar o braço que o Itadori usou para dar o flash negro, mas quando ele faz isso, BAM, mais um flash negro. O Itadori mete o flash negro no braço do Sukuna, jogando o braço para trás. O Sukuna com isso, então, dá uma ombrada no Itadori para poder afastar o nosso protagonista, e então o Yudit é lançado para fora da sacada do shopping onde eles estão. O Yudit vai em direção a um pilar do shopping, e ele toca esse pilar, e quando ele toca, meu amigo, sim, é o que você está vendo, várias tesourinhas aparecem, e nós temos a onomatopeia de cortar, com uma tesoura cortando mesmo, que nem na escola cortando papel, exatamente. O Sukuna, então, observa e percebe o Itadori, sim, consegue usar a técnica. E então temos uma resposta do narrador. Ele diz que, neste momento, duas técnicas amaldiçoadas habitam o Yuditadori. A técnica de manipulação de sangue obtida por meio dos fetos amaldiçoados, do número 4 ao 9, isso confirma a nossa teoria de anos atrás, que sim, o Itadori tinha consumido os outros fetos amaldiçoados da pintura da morte, os irmãos do Chozo, do Eze e do Ketizo, e por conta disso, ele já teve acesso a essa técnica de sangue, porque ele já tinha meio que uns pré-requisitos, porque o Noritoshi Kamo era o Kenjaku também, e o Noritoshi foi líder do clã Kamo, tá? Então o Kenjaku, como saiu do corpo do Noritoshi e já entrou no Nakaori, automaticamente o Yuditadori já pegou alguns traços que facilitavam ele ter acesso a essa técnica. O que faltava, desbloquear essa técnica. E ele desbloqueou consumindo os fetos, assim como eu tinha dito pra vocês neste vídeo aqui, tá? Então uma teoria acertada aqui. Ah, e eu não comentei no começo do vídeo que a teoria dos irmãos gêmeos lá, no caso do Sukune e o seu irmão gêmeo, eu também tinha falado nesse outro vídeo aqui, que eu vou deixar no card pra vocês assistirem depois, certo? E fora a técnica de sangue, o Yuditadori também tem aquela que foi trazida à tona devido ao seu despertar após o Flash Negro, o santuário, que foi gravado nele por ser o corpo reencarnado de Ryomen Sokuna. Rapaz, eu falei que ele já tinha usado esses cortes neste vídeo aqui, galera. Lá naquele momento, depois daquela luta do capítulo 214, 15 e 16, o Sukuna foi tomar aquele banhão casca grossa de sangue de mordição, e aí quando ele sai, ele tem um corte no seu dedo. Lá naquele capítulo, eu falei pra vocês, falei, esse corte foi o Yuditadori que fez. E o motivo por aquele corte não ter se curado, eu vou explicar pra vocês num vídeo que sai hoje ainda. Então fica esperto no canal, ativa o sininho pra não perder esse vídeo. Porque eu vou provar pra vocês que os cortes do Yuditadori são mais poderosos que os cortes do Sukuna. Mas sim, os dois têm a mesma habilidade. O Yuditadori pode usar o clivar e o desmantelar, assim como o Sukuna também. E é isso que a gente vê aqui. Ele corta aquela seção do pilar e joga pra cima do Sukuna, que já aponta a sua mão e picota o pedaço de concreto puro pra não ser acertado em cheio. Ele já vai numa voadora pra cima de Yuditadori que agarra o pé do Sukuna. E sim, galera, ele tenta cortar a perna do Sukuna, enquanto o Sukuna tenta cortar o braço do Yuditadori também, mandando seus desmantelares. O Yuditadori aproveita que tá com o pé do Sukuna na mão, puxa o Sukuna pra cima e mete mais um flash negro na lateral do corpo do Sukuna. Uhul, rapaz do céu, tá ficando bom demais. Pô, eu já vi um spoiler, mas você me desculpa, cara. O Yudit brilhando. É raro, é raro de se ver. Então tem que comemorar sempre. O Sukuna consegue se desprender do Yuditadori, mas a gente vê que o pé do cara foi meio que clivado sim. Aconteceu a mesma coisa que tá acontecendo quando o Sukuna desmantela e cliva o Yuditadori. Os cortes são superficiais. Aqui o Yuditadori não conseguiu dividir o pé do Sukuna do corpo, mas também deixou a sua marca ali na perna do Rei das Maldições. O Sukuna, então, em pleno ar, observando o Yuditadori usar a sua própria técnica, diz que mesmo sendo a mesma técnica, existem diferenças dependendo da era e do feiticeiro que a utiliza. E que o jeito que o Yuditadori utiliza essa técnica do Sukuna, o santuário, é uma forma bem estúpida. E ele percebe também que a emissão está baixa, já que o Yuditadori acabou de aprendê-la. E completa dizendo que o mais problemático agora é o seu sentido aguçado nos golpes. Ou seja, o mais beió do Sukuna enfrentar agora é o flash negro mesmo, porque o Yuditadori acabou de despertar o santuário, né? Então ele não tem experiência com a habilidade, então ele não consegue liberar energia. Só que quanto mais flash negro o Yuditadori vai mandando no Sukuna, aumenta a liberação, aumenta a produção, aumenta também o discernimento do Yuditadori a respeito da energia amaldiçoada. Então a cada black flash, os cortes e a técnica de sangue vão ficando mais refinados e com mais poder, tanto de corte como também de destruição. Então sim, galera, quanto mais o Yuditadori bater no Sukuna com o flash negro, mais ele vai ficar poderoso, mais as técnicas que estão gravadas nele vão ficar poderosas, o que vai dar trabalho para o rei das maldições, porque quanto mais ele apanha, mais a sua liberação é atrapalhada, menos produção de energia ele tem, e mais bagunçada fica as técnicas do Sukuna. Então enquanto o Yuditadori vai upando, o Sukuna vai tomando ali um hit draw. Então realmente, galera, vai acontecer aquilo que eu falei. Vai chegar o ponto que os dois vão estar em pé de igualdade e aí vai ganhar quem for mais resistente. A cena corta então para mais um flashback, mostrando a continuação daquele momento que o Takuma Inu entra na sala para conversar com o Satoru Gojo, né? Ele chama o Satoru Gojo ali e daí corta a cena, lembra? Então aqui é a continuação. Ele entrou na sala para pedir autorização para Satoru Gojo, Dynishi e também Shokunyei para usar o cutelo cego de Nanami. E os três ali concordam que o Takuma Inu é o cara que mais conhecia o Nanami. Os dois andavam muito junto, era muito brother, né? E por conta disso, falando a real que o Satoru Gojo diz aqui, o Takuma Inu é a melhor pessoa, é aquele que o Nanami confiaria sim à sua técnica inata que está agora gravada nesse cutelo. O Inu então entra na batalha também para tentar ajudar o Satoru de alguma forma, invocando a sua besta de número 4, chamada Dragão, Ryu e lança o dragão para cima do Sukuna, destruindo ali um pilar do shopping. O Sukuna se livra com facilidade desse dragão e manda os seus cortes desmantelar para cima dele, destruindo a besta do Inu completamente. O Takuma aproveita que o Sukuna está em queda livre e já tenta aparar o Sukuna com o seu cutelo cego, usando os sete terços. Mas não, galera, dessa vez não deu para o Takuma, não. O Sukuna com o pé, com o pé, para humilhação total mesmo, ele acaba defendendo o golpe do Takuma Inu. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa com o nosso amigo, olha quem está atrás dele ali, rapaz. Está o ditadone já preparando mais um. Mais um flash negro para atacar no peito do Sukuna, meu amigo, que cruza os braços para defender, mas não consegue, que o golpe passa no meio da guarda do Sukuna. O Sukuna tomando essa cacetada descomunal, fica se perguntando, desgraçado, desde antes ele está soltando lampejos negros como se não fosse nada demais. Acha que pode se equiparar a mim? Pode não, Sukuna. Já está equiparado, meu parceiro. Você não está conseguindo defender um soco do Itadori? Está de brincadeira? O Sukuna é lançado para dentro, atravessa uma parede ali do shopping, quebrando vidro, quebrando tudo. Enquanto isso, o Takuma Inu está lá esticado no chão, pedindo desculpas para o Nanami, porque ele não consegue fazer nada em uma batalha de dois monstros como esse. O Itadori já pula pelo vidro ali para poder continuar descendo. Cacete do Sukuna. Mas o Sukuna é muito esperto, cliva o chão com a sua variação do clivar, que é aquela teia de aranha, para que o Yuji não tenha onde pousar. E já parte para cima do Yuji mandando um diretão de direita. E olha que interessante, os socos do Sukuna estão imbuídos com seus cortes, porque aonde passa o soco, ele acaba cortando também. Então o Itadori consegue desviar desse golpe, agarra o braço do Sukuna, mas ele acaba recebendo alguns cortes ali no seu corpo, porque como eu disse, o Sukuna está socando, imbuindo seu punho com os cortes. Então o negócio está bravo, está cabuloso. É soco com corte. Mas o Itadori pensa, o Itadori pisca, pisca nada, rapaz. Já pega o Sukuna pelo braço e mete na parede, que nem lagartixa véia. E já vai para cima para mandar mais um. O Sukuna manda vários desmantelares, enquanto ele pensa o seguinte, ele também não se intimida com minha habilidade de misturar golpes de impacto e golpes cortantes. E BAM! Tome fleche negro no bucho, rapaz! Vai cuspir o megume pela boca de baixo, ou pela boca de trás, vai saber, não é verdade? O Sukuna toma mais um fleche negro devastador de o Itadori, que não se importa, meu amigo, com corte, com soco, com corte, e ele que se importa nada, ele quer estar se importando em bater na cara do Sukuna, safado. O Sukuna aproveita o Itadori, chegou perto dele e toca no rosto do nosso protagonista e cliva o rosto do Itadori. Inclusive, o olho do Itadori aqui, pelo que parece, foi perdido, né? Será que ele vai conseguir curar com energia reversa? Mas você acha que o Itadori pisca? Não, pisca, pisca não pisca mais, né? Piscou com o esquerdo, né? Pisca nada, cara! Ele já mete mais um fleche negro dessa vez na cara, meu amigo, naquela máscara velha do Sukuna. Mas meteu um murrão ali que sai o sangue para tudo quanto é lado e o murrão foi com fleche, negro também, cara! O Sukuna fica putaço, cara! Ele fica louco da vida! Ele fala, pirralho, verdito, vou matar você, cara! Mas quando ele fala isso, tome cutelada no meio da cara! O Takuma aí, pela janelinha ali, jogou cutela na cara do Sukuna. Isso aqui pode virar meme, a galera do meme aí, pega esse meme aí que vai ficar bom! E com essa distração do Sukuna levando a cutelada na fuça, tome fleche negro do Itadori de novo! E esse aqui doeu, hein? Uh, rapaz! Aqui, no lugar que o Itadori acertou, bem no rim ali, meio entre o braço, a asa e o rim, rapaz! Ele dói, cara! Meu amigo do céu! E foi bem ali, mais um fleche negro e hoje, esse foi devastador, cara! O Sukuna até olhou pra trás e fez, ai, ferrou, cara! Meu Deus do céu! Aí não! E assim, então, termina o capítulo 257 de Jujutsu Kaisen, com essa cena incrível do Sukuna sendo acertado, pelo nono fleche negro de o Itadori. É nove mesmo, tá, galera? A galera tá falando que é oito aí, pela internet afora? Não é! São nove fleches negros, pode contar direitinho aí, na versão oficial que você vai achar todos, tá? E como eu disse pra vocês, existem muitos detalhes nesse capítulo 257 oficial que nós não pegamos na tradução, né, entre aspas, dos vazadores, dos spoilers, tá? Então, realmente, a questão da alma do Sukuna agora ficou bem claro. O Itadori não tem alma do Sukuna dentro dele, tá, galera? Mas sim, ele é parente do Sukuna, assim como eu tinha feito esse vídeo aqui explicado pra vocês o grau de parentesco do clã Itadori com o próprio Sukuna. Mas isso, mas essas coisas eu vou explicar melhor no vídeo que sai ainda hoje, tá? Cola no canal, eu vou fazer vários vídeos aqui antes do lançamento do 258 explicando esse capítulo completamente. Eu peço desculpa pra vocês que eu tô meio ausente aqui do YouTube, galera, e das redes sociais também, porque eu tô passando por alguns problemas aqui na minha casa, com a minha família, meus filhos, então tá meio complicado, tá bom? mas já estão se resolvendo as coisas e eu vou conseguir voltar a postar vídeo com mais frequência pra vocês, tá? Porque eu gosto muito de fazer isso, mas, nossa, é tanta coisa na minha cabeça que eu acabo me enrolando aqui com as coisas, mas agora as coisas estão se estabilizando novamente pra eu poder estar mais presente com vocês aqui, beleza, galera? Então já larga like, se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque as explicações mais brutas eu dei nessa análise, mas eu vou fazer outros vídeos pegando detalhe por detalhe, ligando pontos na obra pra explicar as coisas melhor pra vocês, certinho? Vou deixar dois vídeos na tela final, são muito bons, vale a pena assistir, inclusive uma do passado do Sukuna, e é isso, galera, esse é o fim do vídeo, obrigado por permanecer até aqui e valeu! Tchau, tchau!